Bem-vindos ao Cinemológico! Estamos aqui em Clima Natalino, comemorando o final do ano e o Natal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todo mundo que está assistindo ao vlog. O pessoal que vê geralmente comenta alguma coisa. Valeu para as pessoas, pelo feedback, todo mundo. E... vamos aí, vamos tentar! Então, baseado no vídeo, tem um mosquito passando aqui, ele já é de estimação, tá? Vamos se acostumando. Bom, no vídeo passado, nos dois últimos vídeos, a gente falou sobre a questão da política brasileira, né? E como alguns de vocês devem estar sabendo, a bendita da PEC, maldita, PEC 55, foi aprovada. É, 20 anos. Valeu, Michel Temer, estamos fudidos. Mas enfim, vamos então mudar de assunto para a gente não ficar batendo e morrendo com 2016. Esses vão ser os últimos dois vídeos do ano. Então, resolvi fazer uma retrospectiva de filmes comerciais. Mas, na verdade, os filmes comerciais que mais tiveram destaque esse ano foram os filmes de super-herói. Então, vamos fazer uma retrospectiva de super-heróis fazendo a DC Comics versus a Marvel. Sim, uma retrospectiva, uma batalha dos estúdios, das empresas de quadrinhos e etc. Então, vamos lá! São duas empresas de quadrinhos muito famosas. Na verdade, as duas mais famosas. E elas estão sempre na briga de destaque na mídia e principalmente agora no cinema. E aí, a briga... Teve uma briga excelente esse ano e é bem legal falar ela. Então, vamos fazer uma retrospectiva para até chegar nessa briga de agora. A DC Comics foi criada em 1934 e ela começou a explodir durante a década de 30, 40, etc. Com vários super-heróis famosos como Superman, o Batman, a Mulher Maravilha, a Lanterna Verde e assim vai. Uma série de super-heróis famosos. A Marvel foi criada em 1939 e ela foi estourando com vários personagens como... Ao longo dos anos, não estou falando exatamente nesse período. Como Capitão América, Homem de Ferro, X-Men e uma série de outros quadrinhos. Acontece que a DC Comics teve a liderança durante uns 30 anos, mais ou menos, de 20 a 30 anos. E a Marvel só veio a explodir mesmo na década de 60. Durante essa década de 60, na explosão da Marvel, a Marvel superou a DC Comics. E desde então, a DC Comics nunca mais conseguiu se equiparar a Marvel em venda de quadrinhos. Então, a Marvel, desde a década de 60 até agora, ela em quadrinhos está superior a todo mundo. E no audiovisual? No audiovisual, na televisão, a DC Comics manteve a liderança. Então, na década de 50, nós tivemos uma série de Superman, que fez bastante sucesso. Na década de 60, tivemos o Batman do Adon West, que era bem legal, aquele da cordinha, sabe? E bem legal a década de 60. E na década de 70, nós tivemos a série da Mulher Maravilha. Também foi bem legal. E então, a televisão, por causa da televisão, a DC Comics ganhava a liderança no termo audiovisual. A Marvel se manteve muito, muito pra trás da DC Comics nesse sentido. Na década de 70 ainda, no final da década de 70, tivemos o Boom no cinema com Superman, que foi o primeiro grande filme de super-herói a lançar no cinema. E ele teve um destaque muito grande, porque além de ter tido um público bem legal, ele teve uma repercussão. Ele foi premiado, ele ganhou o Oscar de efeitos especiais. Ele tem uma das trilhas sonoras mais famosas do cinema, que foi composta especialmente para o filme, que é do John Williams. Inclusive, que foi indicado ao Oscar também. E ele se tornou um ícone. E aí fiz várias continuações horríveis dele, mas não importa. Não importa que no final da década de 1980, depois de um lápis de 10 anos, foi lançado o filme do Batman, dirigido pelo Tim Burton. E o Tim Burton é um diretor conhecido pelo seu meio-expressionista de se expressar. Coisa estranha. Tá, ele é expressionista, enfim. E aí ele criou um Batman completamente do jeito dele. E ficou ótimo, fez bastante sucesso também. Muito premiado, ganhou o Oscar de direção de arte, inclusive. E teve a performance do Jack Nixon como Coringa, que foi considerada uma das melhores performances feita daquele ano. E foi super elogiada. Aí, na década de 90, nós tivemos Batman Retorno também, que é um filme bem... É, é uma continuação bem legal. E o resto da década de 90 foi cagando Batman até suir. A mesma coisa que fizeram com Superman, inclusive. Então, e a Marvel continuou, desde então, sempre pra trás. Mas aí, a partir do final da década de 90, início da década de 2000, a Marvel começou a aparecer. Então, vamos à Marvel. A Marvel... O primeiro filme da Marvel, assim, digamos, que pode ser considerado um filme de saque, foi Blade. É... O Caçador de Vampiros. Eu acho que é Caçador de Vampiros, enfim. Foi Blade. E, depois dele, nós tivemos X-Men. Mas aí, o grande sucesso da Marvel mesmo foi em 2002, com a Sony... Na verdade, a Columbia, né? Que é uma empresa da Sony, na frente do Homem-Aranha. E aí, foi o grande hit da Marvel. Inclusive, é uma das maiores bilheterias da Marvel até hoje, o filme do Homem-Aranha. E foi uma explosão. Foi dirigido pelo Sam Raimi. Estelado pelo Tomer Maguire. Aí, nós tivemos o Hulk, com o Universal. E nós tivemos as continuações do X-Men e do Blade. E também tivemos o Quarteto Fantástico. E aí, nós tivemos um crescimento da Marvel nesse sentido. Por outro lado, a DC Comics. Ela já, pra tentar corrigir as questões do Batman... O Batman já ferrou um pouquinho no final da década de 90. Inclusive, Joel Schumacher é marcado até hoje por causa disso, que é o diretor. E aí, um diretor em ascensão em Hollywood, o Christopher Nolan, resolveu assumir o Batman e recriar dele. Fazer um novo começo pra ele que não havia. E desenvolveu o Batman Begins, que seria um começo que não existia pro Batman. E foi um bom filme. Fez bastante... fez um sucesso e tal. Rendeu uma boa crítica. E... Depois, nós tivemos, em 2006, o lançamento... O novo lançamento do Superman. Que foi uma espécie de continuação dos filmes anteriores. Ele foi o Superman, acho que, número 5. E chamado Superman, o Retorno. Que marcava um lápis de tempo da história do Superman, de 5 anos. Mais um lápis de tempo do lançamento do filme, da continuação. E ele foi dirigido pelo Bryan Singer. Foi o filme mais caro feito até então. Que o Bryan Singer, que era o diretor do X-Men, e abandonou o terceiro X-Men pra poder dirigir o Superman. E o filme foi, assim... Ele foi bem criticado pelos fãs. Não sei se pela crítica. Pelo fato de ele ter sido muito melódico, aquela coisa. Eu sou fã do filme. Eu gosto. E, na verdade, ele é o único filme de super-herói que eu tenho. É o Superman, o Retorno. Entendo os problemas que as pessoas reclamam, mas eu gosto do filme. E... Até chegarmos na primeira briga, na primeira batalha dos dois. Que seria em 2008. 2008. Em 2008, nós tivemos dois lançamentos muito importantes. Primeiramente, começando pela Marvel. Vamos começar pela Marvel dessa vez. A Marvel tentou criar um estúdio. Foi tentando criar um estúdio de si própria. Porque ela já tinha um plano em mente. Então, ela queria um estúdio pra poder se bancar. Então, a Marvel veio como um estúdio mesmo. Pra se bancar numa parceria com uma série de distribuidores. Tipo a Paramonte, etc. E lançou o filme do Homem de Ferro. Que foi um hit. Foi um bom filme. Um bom lançamento. Um filme muito bacana, inclusive. É um dos melhores filmes até agora, eu acho, da Marvel. Nesse... Desse universo da Marvel. E marcou o primeiro... Primeiro ponto do universo que a Marvel tava tentando criar. Por de trás os panos. Por outro lado, DC Comics. É... O que se afinou lá ainda na liderança do Batman. Lançou o Cavaleiros das Treves. A adaptação do graphic novel. E foi um sucesso destruidor. Foi a maior bilheteria do ano. Teve uma publicidade um pouco triste. Pela morte do ator Heath Ledger. Que interpretou o Coringa no filme. Por outro lado, foi incrivelmente elogiado. Foi considerado um dos melhores filmes do ano. A interpretação do Heath Led superou a do Jack Nicholson. E foi incrivelmente elogiado. Varreu todos os prêmios da temporada de premiação americana em Indureza. Ganhando, inclusive, o Oscar de melhor. Ator Codimante. Na verdade, o Batman foi o filme de quadrinho com a melhor participação no Oscar. Ele teve oito indicações e duas vitórias. Além da do... Ledger foi de som. Que ele venceu, inclusive, pro Homem de Ferro. Que competiu também na categoria. E foi... Então foi a luta. Nesse caso, acho que a luta foi ganha temporariamente pelo Batman mesmo. Então, DC Comics tá com um ponto na nossa batalha. Em 2009, já tivemos o anúncio de um evento interessante pra Marvel. Que seria a compra pela Disney. A Disney comprou a Marvel pela bagatela de 4 bilhões de dólares. Aí a pergunta, valeu a pena? Valeu. Valeu. Ou se valeu. E aí a Disney comprou e a Disney ia distribuir os filmes. A Marvel ia produzir, tá? Os estúdios de Marvel. E a Disney ia distribuir. E ia ser um pulso muito grande. Porque a Disney é muito boa em K-Universos. Que era o projeto da Marvel. E muito boa também em distribuir e ganhar bastante dinheiro. A Disney é boa nisso, gente. Em 2011, a Marvel já desenvolve várias histórias. Então eles vão correndo atrás pra desenvolver o projeto dos Vingadores. Eles estão querendo lançar o filme dos Vingadores. Que incluíam vários outros personagens da Marvel. Só que aí eles tiveram que lançar uma série de filmes pra poder chegar até os Vingadores e criar um universo. Então eles lançaram... Em 2012 eles lançaram Thor. Que incluía o Gavião Arqueiro dentro do filme. Eles lançaram a continuação do Homem de Ferro. Que incluía a Viúva Negra. Já apresentaram um pouco da SHIELD. A SHIELD também foi apresentando um pouquinho no Thor. E o Capitão América que desenvolveu mais ainda a SHIELD. E já apresentou o personagem pra começar a criar os Vingadores. Em 2012 nós tivemos a nossa segunda batalha épica da DC versus a Marvel. Que foi... Que foi Batman versus os Vingadores. Bom, o Cavaleiro das Trevas voltou com o Christopher Nolan. Com o Cavaleiro das Trevas Ressurge. Baseado no sucesso que tinha antes. Então ele já veio com altas expectativas. Porém o filme decepcionou um pouco. Porque ele foi inferior ao segundo filme. Na verdade eu acho que ele foi inferior ao primeiro filme. Mas... É um filme bem... Tá bem na linha, né? Mas ele não foi tão pesado. Tão imponente quanto os outros filmes. Mas veio. Deu uma bilheteria incrivelmente grande também. Superou a bilheteria do filme. Acho que sim. Superou. Ficou muito parecida. Ou um pouquinho abaixo da... Do Cavaleiro das Trevas. Acho que superou um pouquinho do Cavaleiro das Trevas. E... E foi lá. Foi um bom lançamento. Teve um grande lançamento. Porém, contudo. O Detentro todavia... Vieram os Vingadores. E todo mundo tava na expectativa. E eles vieram destruindo. E eles destruíram o Batman. Em bilheteria. Não destruíram porque... Assim, foi uma bateria grande do Batman. Mas eles tiveram uma bateria... Digamos, de meio bilhão a mais. Que o Batman. Mais ou menos. O Batman. Então... Foi uma bateria grande. Foi uma bateria grande. Quase meio bilhão. Na verdade. E... Foi uma batalha épica. E aí os Vingadores virou um hit. Virou um sucesso absurdo. E aí deu um super... Um super... Impulso. Pra Marvel desenvolver mais do universo que ela tava querendo desenvolver. Bom... No meio termo entre nossas duas... Entre nossa próxima batalha. É... Acontece de que o Christopher Nolan deixa o Batman. Ele já tinha previsto que ele só fazia a trilogia mesmo. Ele tinha previsto que só faria... Esse mosquito! Previsto que só faria... Essa trilogia. Então ele ia deixar... O... O projeto. Porém a DC Comics resolveu. Vou correr atrás da Marvel e fazer... Bom, na verdade eu não sei se eles fizeram isso. Mas aparentemente... Foi o que eles fizeram. Vou correr atrás da... Do prejuízo e fazer exatamente o que a Marvel fez. E então eles resolveram... Desenvolveram um projeto pra relançar o Superman. Nos cinemas. É... Com o nome de Homem de Aço. E o Nolan ajudou um pouquinho no projeto. Pra dar aquele tom que... Que funcionou muito no Nolan. Mais sombrio. E entrou um diretor... Já... Já... Já trabalhou com... A DC Comics. Que foi o Zack Snyder. Bom, o Zack Snyder tinha feito o Watchmen. Que na verdade eu acho um dos melhores... Filmes... 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 Uma das melhores adaptações de quadrinhos. Que eu já vi. E... Fantástico assim. Foi no nível do Batman. Ele foi melhor ainda que o Cavaleiro das Trevas. Na minha opinião. E aí ele veio com... Assumindo o projeto do Superman. Então era um projeto pesado. Era um projeto com alto investimento. E tinha potencial. E fez o Homem de Aço. Ele... Teve uma ótima bilheteria no cinema. Assim... Uma boa bilheteria no cinema. Porém... Contudo, entretanto... Foi bem criticado. Por ser incrivelmente bagunçado. É um filme muito, muito bagunçado. E... Já deu linha para o próximo... Os próximos filmes. É... Os Vingadores tiveram um segundo filme depois disso. Que foi a de Ultron em 2015. Ano passado. E eles... E foi uma boa bilheteria. Superou, inclusive, a bilheteria do Primeiro Vingadores. Porém... O público não recebeu tão bem quanto o Primeiro Vingadores. Embora eu acho que tenha sido bem melhor. Mas... Então deu uma baladinha, assim... Na Marvel. A Marvel... Tava assim... Mas é. Eles tinham uma bilheteria muito grande ainda, né? Só que aí eles vão apostar... É... No novo projeto deles. Da mesma forma que a DC Comics também tava projetando um projeto ambicioso. E ambos os projetos tinham mais ou menos a mesma narrativa. E aí... E aí... E aí... E aí...